Recente levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que no Piauí existem 50 pontos de prostituição em rodovias federais. Destes, 34 são considerados críticos, onde menores são explorados impiedosamente. Quase 70% desses pontos considerados vulneráveis, eles estão enquadrados na condição de críticos. Ou seja, esta situação é alvo de trabalho preventivo e repressivo por parte da PRF aqui do Piauí. O mais curioso é que tudo acontece em postos de combustíveis situados na zona urbana das cidades, perto da base das autoridades de segurança pública. Os caminhoneiros são os principais clientes. A exploração acontece à noite e de madrugada. E os caminhoneiros fogem do assunto, não dão entrevista, mas estão na mira da Polícia Rodoviária Federal, que não divulga os locais de prostituição porque em breve vai realizar a operação para punir os infratores. Até mesmo donos de postos, bares e restaurantes podem sofrer penalidades. Em abril deste ano, seis pessoas inclusive foram presas. Essa foi uma operação específica que envolveu um grande número de policiais, mas temos a rotina onde os policiais em viaturas passam nestes postos, onde ficou constatado haver essa vulnerabilidade à exploração sexual de crianças e adolescentes.